Eu trabalho com um canal de arquitetura voltada com a construção de educação para um monte de diversos projetos. A gente tem um time pequeno de sete pessoas. Obrigada. Nossa, bem legal. Vamos ficar cheia. Pode. Então, eu faço parte de outras atividades também. Só esboçava no setor de arquitetura e informação. Atualmente, eu trabalho com a parte de experiência de usuário, como PO. Sou a única desenvolvedora que eu tinha na empresa. Sou mentora num programa de Tecnologia e o Team Challenge, que estimula meninas de 10 a 18 anos a verem para a tecnologia. O maior enfoque do projeto são negócios de impacto social. Faço parte da organização do Startup Waking. Sou voluntária do Pai Lens. É um programa que ajuda a estimular meninas americadas em computação. E perfeitura também sobre o Waking J.R.T. É bastante clínica. Mas, como que começou tudo isso, assim, né? Começava uma história desgraçada por aí. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir esses shows de mágica, assim. Eu achava sensacional. Meu Deus. A pessoa fez errado a uma aí. Mas ela não foi. A pessoa tem que ter. Aquilo, eu ficava muito surpresa, assim. Então, eu vi que a chave da mágica, o que eu gostava, era uma surpresa positiva. Aqui é uma definição. Óbvio que os efeitos foram terminados, que eu acidente, que eu acudou. Mas a gente queria saber como que ele funcionava, né? Então, o importe do jardão, que a puridade matou o gato. Não, na verdade, a puridade, ela tinha que ter começado a ver. O que a pessoa fez ali? Qual que foi o truco? Se foi um truco, foi uma coisa que aconteceu ali, que eu ou desconheço, ou não percebi. Então, o que a gente funciona? Toda essa estima, essa curiosidade, me levou para a área que se apaixonada hoje, que é de tecnologia. Então, na verdade, as aplicações que nós temos hoje de tecnologia, faz com que a gente execute tarefas, sem perceber o meio, o que está acontecendo ali. E a curiosidade de saber o que está acontecendo dentro daquela tecnologia, nos traz um certo conhecimento. Então, a minha primeira paixão foi a MetaTrain, que a minha graduação, na verdade, ela é uma área de graduação de robôs ruins. Mas, então, o que a galera da MetaTrain não faz, porém, se não me estranho ver? A gente trabalha com um desenvolvimento de matrôs especiais que tem muito tempo. Também, em alguns anos no exterior, que não existe o termo MetaTrain, então, nas áreas zonais, como um dia de energia, como um dia de energia de decisão, a gente trabalha com integração de sistemas e linha de produção. Então, na verdade, a gente tem muitos conhecimentos na eletrônica, muitos conhecimentos na planta, e a gente consegue ter uma visão no todo e conseguir fazer todas essas áreas conversarem. E o clássico seriam as células privatizadas, tanto para aplicações individuais, quanto em linha. Aqui é a subiática da MetaTrain, o que é o que eu tenho que ver com o que aconteceu. Então, durante a novidade, a gente divulgou vários projetos, até também em outro setor, como consultora e tal, vou falar disso mais adiante. Então, um dos meus problemas, principalmente quando eu me formei, é esse tipo, não, assim, agora eu sei fazer as coisas. Então, eu posso abrir qualquer empresa que eu não consigo vender. Só que esse daqui é um projeto de um refrigerador eletrônico, a gente tem uma imagem de produto comercial, né? A expectativa era essa, e a realidade foi essa daqui. Como vender isso, né? Então, a gente entra no dilema das áreas de engenharia, que as pessoas te dão um empoderamento, as áreas de tecnologia falam, não, você pode fazer qualquer coisa, ninguém te avisa que só se funcionar não basta. Então, esse carinha ali do lado, por mais que tivesse uma eficiência maior, e funcionasse mais legal, primeiro, ele não tem cara de produto, né? Ele, para uma pessoa que tem que ser lidado, ele também não parece muito confiável, parece que ele vai explodir, que eu vou ficar dentro do outro não-cholo. Ele não tem cara de produto. Na indústria, a gente trabalha muito com um diferenciamento profissional do projeto. Então, é uma tensão bem forte, porque no início do projeto, você não pode errar. Você tem que ter toda uma comunidade de redes pessoais, você basicamente tem que já ter uma certa noção das tecnologias para implementar, e não te dar muito a prédio para eles. Então, uma das coisas que pesam muito é a pouca sensibilidade de mudança do estômago. Como você diz, exige, muitas vezes, que o cliente tenha uma necessidade bem clara, do que ele está precisando, mas chega na vantagem do projeto, aconteceu alguma coisa no mercado, ele tem outras necessidades, e essa mudança do estômago está colocando um equipamento, que a gente tem que desenvolver, tanto no cliente que está comprando. Outra coisa que ainda a gente tem, principalmente no Brasil, no setor industrial, a gente tem uma dependência forte de mandar esses treinamentos. Então, você passa um mês, sei lá, criando uma máquina, depois tem a partir da documentação, desenvolver um manual, aí complementa o pavilhão do cliente, tem que dar um treinamento, aí você descobre, dali a seis meses, como vai fazer uma manutenção, e ninguém ganhou um alô. Então, vocês falaram, como consegue funcionar isso aqui? Parece que se eu tiver que mudar alguma coisa, eu acho que isso aqui vai dar certo. Quem ganha no manual? A gente chega num outro dilema também, do modelo tradicional de projetos, é que o criador não quer perder tempo. Aquelas duas 256 páginas, que você ficou virando uma nogata, chegando, ninguém vai ler aquilo, não é que ninguém encheu, é triste, mas ninguém vai ler. Então, a gente passa também a ver uma necessidade de produtos mais intuitivos. Além de, claro, tem que ter mão de obra especializada, tem que ter, mas tem que facilitar para essa mão de obra, conseguir utilizar aqui os cinco revistas, os próprios aparelhos, os humanos, os caquinhos, e ter uma durabilidade maior também, para você conseguir isso. qualquer conceito que eu tinha de startup, em Floripa teve um bom, há mais ou menos uns três anos, se eu não falava, não, para abrir uma startup, para mim, está abrindo uma empresa, vai abrir uma startup, então, eu tinha de noção de padrão, isso é uma empresa pequena, não tinha nem noção de padrão, o Netflix era uma startup. um pouco conhecia o conceito que eu vou apresentar também, para quem não conhece, então, em 2014, 2015, teve o estouro da agência econômica principalmente aqui, na área de consumo, na agência industrial, e em que se formou na área industrial, então, eu tive que encarar o problema com oportunidade, beleza, se eu fazer coisas, que eu não pode ir para a empresa, ainda por onde que eu começo. Então, aí, eu comecei a participar de eventos de inversão, e conhecer o conceito, e descobri que, na verdade, uma startup não era uma empresa pequena, era um modelo preventivo, eu escalava, e o que quer dizer com isso? Eu posso ter um serviço, e ele pode ser facilmente retintado, e, numa grande escala, e, e, e trabalhar isso, eu ganhei um modelo de serviço, de certeza. então, basicamente, os modelos hoje, principalmente, o, dentro do Startup, a gente acaba trabalhando com o pessoal, nessas, vertentes de inversões, então, validação da necessidade, da sugestão, e a criação do MVP. Isso aqui, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, e que já me deu um outro direcionamento profissional, porque, quer dizer que, com o mínimo produto viável, eu estou validando uma opcionalidade, eu não preciso de um produto pronto de casa. com isso daqui, eu consigo validar o mercado, então, eu consigo errar, antes de investir muito dinheiro. Foi prosseguir, descobrindo outras coisas que eu gostava, e entrei na área de software. e vou trazer um pouco do que eu acho que a indústria, hoje, no decorrer da minha experiência, ela tem muito a aprender com a indústria do solo. As pessoas falam muito, tipo, nossa, Giana, por que você treco diário, gente? Eu não trequei diário. Então, eu já puxo sistemas de informação, mas eu fomento muito na área de mercadoria também. Então, na verdade, pra mim, a gente perde a noção do todo, então, todas as áreas são interligadas. e indo pra minha programação, eu consegui estudir e melhorar muito na parte de minha católica também. Então, a primeira coisa, assim, que foi a, sei lá, mudou a minha vida, né, foi a minha segunda questão, foi a comunidade Python. Eu sempre falo, eu participo de várias comunidades de TI, as outras que não consigo, mas é minha preferida. Então, a primeira coisa que, é, uma quebra de paradigmas, todo o experimento de verdade é que a Dreamcast, pessoas realmente são mais importantes do que a tecnologia, então eu estava acostumada, tipo, a máquina, máquina, né, tinha muita interação com pessoas, é, o lado bom, antes, alguma coisa deve errada para mim, é mesmo, porque eu ia lá, com a minha trabalhando, é, mas, o conceito principal, por que que tu está descobrindo aquela tecnologia? Nossa, aquele projeto super completo, super grande, e aí, tem algum sentido, se não tem alguém que queira, é, como que tu vai, desenvolver alguma coisa, que tu não tem mercado? Outra coisa que, a gente, muita atenção, diferente das comunidades, a comunidade de bairro, ela, acolhe muito, os nossos integrantes, então, algumas comunidades, as pessoas vão lá, vão perguntar, estúpidas, porque todo mundo é estúpido, quando são compreendidos, alguma coisa, isso é normal, e, acontece, muitas vezes, de tomar um corte, a pessoa fica com medo, desiste da área, e a comunidade de bairro, ela, a gente quer que todas as pessoas, aprendam sobre tecnologia, diferentes anos, eu usei Python, eu não vou afundar aqui, mas, eles, no Python, a gente tem como o PEC 20, mas, basicamente, ele é um guia, de boas práticas, e ele me tornou, uma melhor conservadora, dentro da, da parte de mercados, então, eu estava acostumada, no mais que fossem complexos, os sistemas que eu trabalhasse, eu não estava acostumada, pensar no coletivo, de pessoas, que poderiam vir, a fazer a manutenção, do território, mas, são umas coisas assim, depois, já, então, é uma coisa meio idiota, né, você, meio egoísta, assim, não está, iniciando na área, você não precisa pensar no todo, é, outro conceito, são as empresas diversificadas, isso é um estímulo forte, da comunidade também, e, isso é mercado, querendo ou não, quanto mais, tem pessoas, de estruturas diferentes, de raça, gênero, orientação sexual, e, enfim, está cumprindo uma maior parte do mercado, é uma equipe que vai, multidisciplinar, que vai conseguir se adaptar melhor, também, essas cidades, ao invés de equipe sem atingência, isso é um conceito muito forte para mim, dentro do, eu estou atuando hoje, na empresa de Sofa, é fundamental, então, às vezes, tu tem uma ideia genial, e tu fica, nossa, pulando, cadeia de milhões com aquela ideia, e eu tive a ideia, não fiz nada, só que uma ideia, o preço dela, a gente brinca que fala, o preço é um real, porque uma ideia não vale nada, se tu não tem um time, tu não vai implementar, não vai atrás, não corre, a tua ideia nunca vai sair do papel, a gente nunca vai ter impacto, não vai fazer diferença, o conceito de time em si, também, já foi preso em pinto, então, as pessoas trabalham mais motivadas, se produzem mais, o manifesto ágil, aqui, a gente tem, um dos dois setores, ali, da direita e da esquerda, de termos, de transparência, as vezes, ali, assim como, na indústria, ele trabalha, todas as etapas, mas, o que está no enfoque, é do lado de um lado, então, os indivíduos e as interações, são mais importantes, que o processo de ferramentas, mas, não tem como fazer nada, sem o processo de ferramentas, mas, na empresa tal, eles estão usando tal ferramenta, eu quero implementar aqui na empresa, para ela estar bombando, mas, o teu time, ele é compatível com esse ferramentas, ele vai se adaptar, ele vai conseguir, render mais, ou, aquela outra, nova ferramenta, que, porque a outra empresa, não consegue utilizar, o seu time se adaptaria melhor, então, dá um enfoque para a equipe, e um pouco mais curtir, a equipe, mais a produtividade, só utilizando o funcionamento, mais do que documentação, para a gente, mas, para mim, eu era a filha da documentação, cara, eu confesso, eu gostava de estar digitando, e tal, documentando e tal, mas, isso, muitas vezes, causa um certo atraso, então, mais claro, tipo, corre atrás, para o negócio, para funcionar, e depois, se documenta, e do jeito, que seja intuitivo, que tu tenha que ler, as tuas 500 páginas, declarações sobre o projeto, você pode muito bem, fazer um infográfico, e adicionar três páginas, e, as pessoas, não se sentem mais à vontade, para o documento, colaboração com o cliente, mas, que negociação de contratos, esse aqui é um ferido muito forte, então, as vezes, tipo, tu faça o projeto, com o cliente, não, mas isso daqui, não estava no contrato, a gente não vai fazer, só que, verdade seja dita, se o teu cliente, não tem sucesso, você também não tem, então, porque, por isso, quando é spoiler, eu não sei, não sei se isso, não é só, mas, hoje, 80% do, do que vai gerar, no capital da empresa, vai ser a proteção, dos teus atuais clientes, e responder mudanças, mas, que seguiu o plano, então, a gente entra na possibilização, do mercado, então, sucesso, vamos pegar isso, o sucesso, são clientes, é o seu sucesso, aqui, não é só, tipo, uma loteria da frente, está tudo, está tudo por certo, senão, a gente tem dados, esse livro, foi procurado, por tipo, da própria, dos estados digitais, com a empresa, da Lente, da Lenta também, então, se tu não, vê, que tu precisa, de uma retenção, dos atuais clientes, e tu compensa, muito mais, para manter, os clientes que tu tem, que tu tem um gasto, maior, para ter novos clientes, as empresas, elas têm, isso com muito alto, de quebrar, então, o sucesso, do teu cliente atual, ele vai, ao sucesso, da tua empresa, é importante, ter captação, de novos clientes, é essencial, mas, mais, mais importantemente, até os clientes, que você tem, e, com o sucesso, satisfeitos. Alguns, exemplos, de metodologias, áreas, que hoje, a gente vai aplicar, nas empresas, então, o primeiro, seria o MVP, se eu tenho, um produto, de pequeno conforto, produto, que pode ser, físico, como, pode ser, um software, toda dessa, então, facilita, a tu errar, antes, de ter investido, muito dinheiro, isso, traz uma certa segurança, para o cliente, também, então, a ideia é sensacional, a gente validou, fez pesquisa de campo, aparece que é viável, lançou, lançou no mercado, será que vai pegar? Um, que esse aqui, que eu gosto de dar de exemplo, é o Google Glass, que ele foi lançado, mas, sem saber, se o pessoal, realmente, queria, então, foi investido, muito dinheiro, nessa tecnologia, e não teve, a ver, nesse trabalho, o Canvas, ele vai estudar, na parte, para a criação de negócios, tem outros métodos, para, o que a gente, para, o que a gente, se está na linha, no ambiente, com o cliente, que tu quer, se tu trabalha, as pessoas, não, o que a gente, o que a gente, o tipo, o instrumento, dentro de vários, os trainers, pequeníssimas, são ferramentas, basicamente, são regras, que a gente pode, atuar, e, para, para, para facilitar, o fundamento do teu projeto, lá, a gente usa bastante, então, aqui tu tem, vários entregáveis, esse é um diferencial, também, porque, ao contrário, do modelo da indústria, que tu tem, que entregar, o projeto completo, aqui, se o cliente, parar, em alguma etapa, do projeto, ele tem algo, ele tem, ele tem, um valor, para entregar, para, esses clientes finais, apesar de, estar desenvolvendo, ele consegue, até, medir o mercado, como que ele fala. o pitch, seria, mais ou menos, a venda, do teu produto, então, se tu consegue, explicar a tua ideia, em um minuto, tu consegue, vender o teu peixe, mais fácil, o mais importante, acho que, desses aqui, seria, me botar, que, esse termo, é meio tipo, deu errado a tua ideia, tu foi, fez o FVP, foi atrás, descobriu, o mercado, ou antes de criar o FVP, já que, não era um problema, que, poderia ser instalado, eu gostei, mas, sei lá, cinco pessoas, que tem esse problema, e elas não vão pagar, o custo desse projeto, então, não compensa, a partir desse momento, lançar. Experiência de usuário, isso é, acho que, é um dos pontos, bem fortes, é um atual, diferencial, da empresa que eu trabalho hoje, então, não adianta, ter um sistema, que faz, milhares de coisas, se para o teu, o usuário final, é difícil de utilizar, então, ele, ele tem que perder, ele tem que, na verdade, entrar na inversão de interface, ele, não percebeu, que ele está usando uma interface, beleza, tudo certo, aí, a gente, tudo bem, na questão da interface, voltada para o usuário final, então, pode ter a mesma interface, para, para clientes, diferentes faixetais, diferentes, classes sociais, dependendo do que, que está definido, direcionador, e, o urbinar, a metodologia, mais utilizada, dessas startups, trabalha com, aqueles, três parâmetros, então, vai fazer, e de um mercado, e aprender com isso, porque, com isso, tem um produto, cada vez melhor, cada vez, excelente. Se o mercado muda, o projeto tem que mudar, então, isso entra na missão, vale mais, como está o mercado, do que, o que você vendeu, no próprio, para o cliente, então, se mudou o mercado, se eu lançar o projeto, mesmo assim, o teu cliente, falindo, porque a startup, que está montando, em cima do teu produto, não vai conseguir, competir com o mercado, o teu tempo dele, foram desperdiçados, e o cliente, ele vai jogar de fora. a magia da tecnologia, então, como que, eu envolvo, as pessoas, utilizando uma tecnologia, sem que elas percebam? Então, aqui é uma definição, de um que é fácil, então, eu vou conectar, duas ciências, dois departamentos, com duas pontas, com um certo lei, esse mês, que ele é a interface. A gente, normalmente, quando for na interface, remete muito a software, mas, na verdade, até o próprio interruptor, é uma interface, você não está lembrando, tem todo o circuito elétrico, passando pela sua casa, que vai fazer, que na hora que você apertou ali, você conectou o circuito, acima a luz, não, você só, tipo, acima a luz, vou apertar o interruptor, e deu. Isso é uma interface, você não precisa, ter a noção do todo, para poder funcionar. Aí, tem a questão da mágica, que, eu comecei a falar, a gente, um dos exemplos, que também, eu gostaria de citar, seria o, o final do screen, controlador da BAM, ele tem uma interface, intuitiva, que eu estou atorizando, do lado, que, são similares, a um do best-tick, para videogame, para posicionamento, do robôs, e isso faciliza para o operador, por mais que, ah, ele tem os tempos de treinamento, tem que se especializar na área de robótica, tem, mas na hora que ele vai usar, primeiro, é confortável, o concorrente da área de robótica, por exemplo, o Fanlu, o controlador deles, ele é mais pesado, ele é mais, mais chato, na verdade, utilizar, e não é tão intuitivo, nesse sentido, é, em termos de usabilidade, a bebida de trans, ou, os smartphones, então, hoje, basicamente, a gente faz tudo, dentro do smartphone, e ele é uma interface, você pode pagar contas, você, compra comida, ou qualquer coisa, para exemplificar, os softwares, sistemas, e aplicativos, são, você realiza, o que você deseja, por meio da interface, você não precisa, necessariamente, saber, se a programação, vai poder utilizar, o conceito fundamental, para a partir do desenvolvimento de produtos, tanto na parte industrial, quanto na, na software, seria a parte de ergonomia, e ela é voltada, para o final, bem-estar humano, então, até, assim, meio caótico, como, as pessoas começaram, a se interessar, pela parte de ergonomia, que, na verdade, começou a se falar, na segunda guerra mundial, sobre isso, o que que aconteceu, nós, os americanos, começamos a trabalhar, com ir, com ergonomia, com esse monzinho, então, tinha saudades morrendo, e eles, eles começaram a perceber, na verdade, o cara que você vê, colocar o tanque, ele moria, nenhum dos fundados, conseguia utilizar os tanques, tinha pessoas, que eram treinadas, com x armamento, as outras não eram, mesmo que, sei lá, o colega morreu, não podia utilizar, x tipo de arma, porque, não precisa usar direito, eles perceberam, que se eles tivessem, ganhar a guerra, as tantas, tinham que ser voltadas, para serem fáceis de utilizar, outro conceito, que eu trago aqui, que é bem diferente, assim, do que a gente está acostumado, na indústria, seria a questão, da usabilidade, da usabilidade, então os produtos, tem que ser fáceis de utilizar, como que eu valido isso? Teste de usabilidade, mas, ah, mas eu consegui usar aqui, não, galera de tecnologia, e aí, afins, mas, normalmente, quando vai produzir, senha, analisar os outros lugares, acaba produzindo, para pessoas, de tecnologia, e a gente, afins, então, não, está claro, mas a pessoa, não conseguiu utilizar, assim, vai ter pessoas, que não conseguiam conhecimento, ou não conseguiu utilizar, então, se você, já trabalha, com um projeto, desenvolveu alguma tecnologia, você já é uma pessoa, ativa. As características, aqui, de projetos A, então, eu consigo, acrescentar, novas funcionalidades, dentro do projeto, eu tenho uma flexibilização, de esforço, que é compatível, com a entada, principalmente hoje, com a globalização, a gente tem, as coisas mudam muito rápido, o produto, deve ser intuitivo, ao conjunto, que for direcionado, aqui, para alguns produtos, que eu participei, que é desenvolvimento, no final, então, aqui, eles não tem tanta cara, de uma explodir, as pessoas, não tem medo, a gente, eu consigo validar, aqui, seria um solo, por lá, ser um aplicativo, esse projeto, basicamente, é uma, é uma equipe, que a gente desenvolveu, que é, crianças, que estão, em locais públicos, sei lá, parques, praias, e afins, e os pais, tem medo, que elas se perdem, é, ainda, liberdade, para a criança, brincar, mas, que ela se perda, então, essa pulseirinha, é o chico, que você coloca na criança, e, se ela sair, do raio, que os pais programaram, para ela ficar, então, só olha a vida, se a criança, entra em banho, nas paz, ela tem um botão, na pulseira, que ela perde, por isso, essa coisa, com o bonequinho ali em cima, com o engenho, dispara o alarme no celular, vê a geologia do processo da criança, e consegue encontrar ela. Todos esses conceitos, atracam, porque, o Brasil é recente, mas a gente vai começar a trabalhar, com a indústria, há quatro pontos anos, e, várias coisas, a indústria, aqui no Brasil, vai ter que mudar, para conseguir adequar esse mercado, para conseguir adequar esse mercado. Muito obrigada. 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 Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, pessoal?